nosso reino é corrupto e imoral eles tomaram meu irmão de mim e agora eu vou pegar tudo que eles têm quando eles vêm para nós eu quero que eles conhem exatamente o que nós somos piratas para o menos em cima de thieves tem honra eu tive que mudar me tornar mais forte usando mal só que com você não preciso ser essa final tive que mudar me tornar mais forte usando mal só que com você não preciso ser é, não foi fácil mas eu tive que aceitar com o que me importei já nem posso contar foram as derrotas da minha vida que me transformaram despertou meu lado escuro que tava aqui guardado guiado pela maldade vida de saqueador sempre busca de um tesouro algo de grande valor tenho beleza e riqueza seu mal necessário terror da mulherada cê tá ligado comentar será que é magia? você é uma bruxinha uma princesa diferente quem sabe que sabe o petiçarismo sou melhor conto de fada não tente negar a química e nós dois começou a se agitar sei que nosso primeiro beijo tava encantado não vivo sem você cabelos dourados você é a âncora que parou no navio um tesouro grande sim esse pirata nunca viu e nem vai ver em nenhum lugar só com você porque eu quero estar com você eu me sinto tão feliz fazia tempo que eu não me sentia assim e se eu tiver que voltar pro mar a bordo meu tesouro vai estar você é a âncora que para o meu navio um tesouro grande assim esse pirata nunca viu e nem vai ver em nenhum lugar só com você porque eu quero estar com você eu me sinto tão feliz fazia tempo que eu não me sentia assim e se eu tiver que voltar pro mar a bordo meu tesouro vai estar eu tive que mudar me tornar mais forte usando o mal só que com você não preciso ser mas afinal tive que mudar me tornar mais forte usando o mal só que com você não preciso ser eu aceitei minha mudança pela segunda vez você que transformou o homem que me tornei minha mão é cheia de anéis não precisa se preocupar vou botar mais um quando a gente for casar nenhuma maldição vai interferir no amor verdadeiro que temos bem aqui venci todas suas camadas de pura frieza então você já pode guardar sua jaqueta não me leve a mal isso ficou no passado aprovação dos seus pais não foi algo assim tão fácil mas pra quem acredita na mudança e evolução pode quebrar qualquer maldição assim como seus pais o exemplo tá dado quem ama de verdade sempre ser encontrado sei que nosso primeiro beijo tava encantado não vivo sem você cabelos dourados você é a âncora que para o meu navio um tesouro grande assim esse pirata nunca viu e nem vai ver em nenhum lugar só com você porque eu quero estar com você eu me sinto tão feliz fazia tempo que eu não me sentia assim e se eu tiver que voltar pro mar a bordo meu tesouro vai estar você é a âncora que para o meu navio um tesouro grande assim esse pirata nunca viu e nem vai ver em nenhum lugar só com você porque eu quero estar com você eu me sinto tão feliz fazia tempo que eu não me sentia assim e se eu tiver que voltar pro mar a bordo meu tesouro vai estar o amor é a chave certamente a solução em apenas uma dose te faz querer o perdão uma rainha coroada sempre para um bem maior na união dos reinos se tornou alguém melhor acredite em qualquer um pode alcançar a redenção basta aceitar a luz dentro do seu coração